Salve, vamos começando mais um videozinho aqui no YouTube, videozinho de qualidade Estamos aqui hoje para ver quantos carros minha namorada conhece, né? Conhece bastante? Mais ou menos É hoje que nós vamos descobrir, vamos lá Vamos começar com o primeiro Que carro que é esse aqui? Só pode uma, só pode responder uma vez só Enquanto ela pensa, já vai deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilha para aquele seu amigo ver aí Seu amigo que gosta dos videozinhos, compartilha aí Até ela terminar de pensar, eu vou comer uma bolacha aqui Olha a foto aqui Olha a foto A primeira já foi Acertei? Não, isso aqui é um voo quadrado, velho E não tem voo quadrado aqui Mas é um voo Mas não tem voo quadrado Mas é um com Mas não tem voo quadrado, se tivesse quadrado vai ser casa Converso, piada O segundo carro é isso aqui, ó Pode olhar bem, eu vou Baratinho Acertei? Isso aqui é o Chebet Vamos pro terceiro carro Baratinho Vai lá, mano Espera aí Isso aqui é um Uno, Patrícia? Ah, tá Não tá parecendo só um Uno, não Ah, não Sério? É um Uno, velho Tá parecendo um carro de desenho? É um Uno Gente, Uno Qual que é esse? Isso aqui? Vai Sabendo Focos do Uno Focos é o Focos Focos? Não é o Focos Acertei? Não Qual que é esse? Olha aí, esse E olha aí Tá na cara Não sei Não sei Não, vamos pro próximo Isso Sabendo Pô, pelo menos um, né Tá na cara Tá na cara também Depois de ter errado Três Qual que é esse? Não vale Olha, diz que surtou Qual que é esse? É um Uno, né? É o Céu também É o Céu Como é que você tirei, Manu? O que é um Uno? Um desse aqui, ó E Uno também é aquele jogo de cartas, né? Qual que é esse? É o Turo Isso aqui é uma Frontier Carbionete Qual que é esse? Isso aqui tá fácil Gol Um ou outro Gol É um Gol Certinho, legal Isso daqui Isso daqui Qual que é esse? Qual que é esse? Celular Isso aqui é um Mustang, véi Próximo carro aqui, ó Este daqui Pô, isso aqui é fácil, véi Cheapete Isso aqui é um Camaro Eu nunca vi Camaro desse jeito É um Camaro, hein? Se você ver a frente já tá de frente Você tem um Camaro Próximo carro Gol Toda vez que eu vejo esse carro aqui eu falo pra você, véi Isso aqui é um Golf O que? Golf Eu falei Gol Não, você falou Gol Não, eu falei Gol Espertinha, espertinha Você falou Gol Próximo carro Tá fácil Pô, véi Isso aqui é um Corvette Uma Ferrari, mano Uma Ferrari Nunca vi um desenho Nunca vi uma sua vida Isso aqui tá fácil também Isso aqui é uma McLaren Isso aqui tá fácil, véi Isso aqui tá facinho Mustang Mustang ainda já viu, amor Isso aqui é uma BMW BMW Você não presta atenção aqui Você não presta atenção na foto Próximo aqui, ó Isso aqui tá fácil também, véi Assim Não tem como não errar isso aqui, véi Pense Qual que é? Chegou Você só pensa chegou Chegou Não, isso aqui é uma Mercedes Que chegou De que? Cara, foi tão lembrei De uma Porsche Que eu não lembro de nada, não Isso aqui também tá fácil Tá fácil Tudo é Corvette Agora pra você, né? Véi, isso aqui é uma Porsche Negativo Errou Nunca vi na minha vida Esse aqui tá fácil, véi Esse tá fácil Esse é o mais diferente É o Monza Esse aqui é o Bugatti, véi Bugatti Bugatti E eu falei Você não falou Você errou Esse aqui eu acho que é o último Tá fácil Tá fácil Você tem que olhar, véi Olha só Uma Lamborghini É uma Lamborghini Uma Lamborghini Errou Errou tudo, véi Fiquei a disrupção Na foto de eu não corre Foi difícil acertar o nome dos carros Foi difícil Pelo amor de Deus, hein Facinho demais Aí galera Esse vídeo aqui foi rápido mesmo Só uma brincadeira rápida aí, hein Espero que você tenha gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos bem O que você tem a falar Sobre os seus erros aí Isso é tudo É